Sobre o cariótipo, tem duas possibilidades de investigação dos cromossomos. Nós temos o cariótipo de alta resolução e o cariótipo convencional. Quais são as diferenças e as aplicações deles? O cariótipo convencional é uma análise dos cromossomos, que investiga tanto a alteração numérica quanto estrutural, só que ele tem uma análise na fase em que os cromossomos estão em metáfase. E essa fase da divisão celular é quando os cromossomos estão em maior condensação. O fato de eles estarem em maior condensação permite que a gente tenha uma observação de bandas menor que o de alta resolução. Essas bandas são marcações individuais de cada cromossomo que a gente vai conseguir distinguir qual cromossomo é o cromossomo 1, cromossomo 2 e também as regiões desses cromossomos. Então a gente vai ter uma resolução de aproximadamente 500 bandas no cariótipo convencional. No cariótipo de alta resolução, é um cariótipo que a gente observa as mesmas alterações estruturais e numéricas. No entanto, os cromossomos estão numa fase anterior à metáfase, que é a fase de prófase ou prometáfase, onde os cromossomos não estão tão condensados, permitindo uma visualização maior de bandas. Uma visualização de aproximadamente 850 bandas. Então a gente consegue um detalhamento maior de determinadas regiões na qual se busca investigar alguma microdeleção ou também ter uma determinação mais pontual de uma determinada alteração de ponto de quebra, alguma dúvida em relação a um ponto de quebra. Então essa opção de cariótipo pode ser solicitada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL